Os residentes de três aldeias do suco de Maulau, em Einaru, enfrentam a falta de eletricidade no início da independência. São mais de 500 agregados familiares em três aldeias do suco de Maulau, do município de Einaru, que vivem sem energia elétrica desde a independência do país. Os aldeias Maleria Lomluli e Hatukati são as aldeias que ainda não têm acesso à linha elétrica. O chefe do suco de Maulau, Domingos Mendonça, disse que algumas empresas colocaram já os postes de eletricidade em locais em causa para efetuar a ligação do cabo elétrico. No entanto, segundo o líder comunitário, a obra encontra-se abandonada. Domingos Mendonça apresentou já a carta à Editheli de Einaru para tomar atenção às entidades empregadoras. O líder comunitário pede a conclusão das obras que estão a ser abandonadas durante longo tempo. Bastinho Ronha na reportagem. Não confia. Obrigado.